Olá galera do canal, e aí o papai ganhou uma fufadinha pra comer, colocar a pipoca e suquinho! Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como a Malu já disse, ganhamos uma almofada, na verdade um kit de cinema, né? Onde a gente coloca pipoca e refrigerante aqui, pra gente estar vendo filme e tal, curtindo alguma coisa, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixe seu like, curta, compartilha e vambora pro vídeo. Bom, então, como já foi apresentado, alguns viram aí no Instagram, o logo do YouTube de um lado, e do outro lado é o nosso canal, certo? Pedir pra Malu abrir, vamos abrir? Sim. Vamos abrir? Vem pra cá, chegamos pra casa. Bom, tira aqui pra gente. Uhu, nossa fufadinha. Pega. Vamos mostrar pro pessoal. Olha. Cara, que legal que ficou, hein? É cheirosa. É, né? Ih, cheirosa, ó. Aqui, ó, do outro lado do YouTube. Aí um papinho. Né? Tá mudando também, ó. E aqui é o balde de pipoca, e esse aqui é o nosso. Beleza? Bom, então esse foi o presente de um inscrito, né? Você tampou meu rosto na câmera. Vai, vamos continuar então. Então, como eu estava dizendo, esse foi um presente de um inscrito. Ela trabalha com artigos de festa. Como é que é o nome dela? Bia? Bia? Bia Picoquinha. Bia Picoquinha. Bia Picoquinha. Bia Picoquinha, é isso aí. Então eu vou deixar aí no link o Facebook dela, o Instagram. O telefone, quem tiver interesse em Fora do Rio de Janeiro. Ela fez o aniversário de 4 anos da minha filha. E tem vários temas, tem várias novidades, inclusive chinelos e tudo. E eu achei bem legal, cara. Achei bem diferente. E quero aproveitar e agradecer o presente. Muito obrigado. E espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho. Para a gente poder mostrar, divulgar isso, né? Então eu vou deixar aí no final do vídeo, alguns produtos personalizados que a Bia trabalha. Tá bom? E agora, Molo, o que a gente faz? Um beijo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E fui. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço, um apoio e fui. E aí. Um abraço. Um abraço. Tchau.